Me faz caminhar Usou muita estranheza Porque tem playlist para tudo Playlist para um dia de sol Fim de tarde Dia onde as gotas estão caindo Na vertical Mais 90 graus Tem todo tipo Tinha um playlist naquele dia Acho que muita gente deve ter denunciado isso aí Mas era músicas de raiva Ou seja, se você está com raiva Você ouve a música e ela incita mais raiva em você E todos nós já tivemos esse momento Você está com raiva de alguma coisa E você bota uma música Para você curtir aquela raiva mesmo É igual a academia A música tem esse poder De criar um sentimento De fazer crescer algo em você Então, claro Mesmo inconsciente Sendo inconsciente da nossa parte Se a gente profere algumas palavras Do mesmo jeito que a gente Senhor eu te amo Senhor eu te me digo Isso dá diferença para a gente Se você falar Tipo aquela letra que eu li ainda agora Não dá Todo mundo conhece aquela música Já ouviu aquela música na vida em algum momento E ela já tocou na cabeça São palavras meio complicadas Por mais que você não entenda a profundidade dela Ela vai criar algum tipo de sentimento dentro de você Claro que Se você vai dar vazão ou não Esse sentimento Isso é outros 500 E música você faz Tomando banho Dirigindo carro Você em todo lugar que você está Na maioria deles pelo menos A música pode estar Então E o inimigo sabe disso Então se você está submetido A aquela letra E quando uma música Vira aquela febre nacional Aí fica aquela palavra Onde você está Está aquela letra Normalmente são Umas partes E tem aquilo Quando é inglês Não tem tanto Parece que a gente não sente tanto É que nem palavrão inglês Você está vendo um filme O cara manda um palavrão Aí você vê um filme brasileiro Que o cara manda o mesmo palavrão Meu Deus o cara soltou Porque tem mais efeito Tem uma música da Katy Perry Que ela fala que eu beijei uma garota E eu gostei É um gosto de chocolate Com não sei o que E tem os meninos da igreja Estão cantando É que Acha bonitinho A musiquinha O clipe É assim É aquilo mesmo Dita comportamento Você pensa que De tanto você cantar Vai mudar alguma coisa O mundo espiritual Eu acredito que acaba dando Uma legalidade Ainda que seja em inglês Você está proferindo Você está dizendo Tem até um desenho animado Isso é antigo O nome do gato Era Lúcifer Tudo bem até que já foi citado E realmente Foi uma tradução errada Alice no País das Maravilhas Exatamente A gente até sabe Realmente Que é Cruella Cruella de Vil de Devil De Demônio Cruella Demônio Enfim São brincadeiras de palavras Que eles fazem E aí quando Se chamava o gato Proferiu o nome Que embora Foi uma tradução errada Quando fala Lúcifer Todo mundo sabe Que se trata Do adversário O gato da bruxa Do 71 Do Chaves Satanás Satanás Inclusive Aquele negócio Do Chaves Que ele tem que jogar água Existe uma entidade Sobre aquilo ali Eu quero só pegar uma carona Pastor Pastor Josué Urião Para por aí Alice no País das Maravilhas 101 Dalmots Aí tem o Chaves Pelos poderes De Greyskull Que é a caveira Sim, a senhora do inferno Munhá Não, aquilo ali Mas aquilo ali Não era nem subliminar Aquilo ali era Munhá mesmo Munhá Claro, né Pastor Josué Urião Vocês conhecem? Era Era o homem O cara Eu conheço ele Eu tive a honra De conhecê-lo lá em Londrina E sinceridade É muita coisa Que foi revelada Porque o inimigo Ele na grande verdade Ele usa os instrumentos dele Ele tem a base dele Ele usa a nossa ignorância Eu acho Ah, não Isso aí Isso aí Não é inconsciente Não tem nada a ver E na nossa ignorância É bem rápido Olha só A minha filha Ela ganhou um presente Uma sandália E que tinha Sabe Esse tipo De entidade Usada ali como marca Um desenho Eu só sei que a minha filha Três horas da manhã A gente escutou ela no quarto Ela devia ter uns cinco aninhos Ela estava Circulando em volta Daquela sandália Mas ela nunca teve nada Sabe Como se estivesse dançando Mas de olhos fechados Fazendo os movimentos estranhos E eu e minha esposa A gente ficou assim Isso foi uma experiência forte É Assim A gente pegou aquilo A gente chorou Repreendeu Jogou fora E assim Até hoje Não há uma explicação O porquê Porque ela nunca mais fez isso Deus às vezes faz isso Para a gente até falar em televisão Para a gente abrir os olhos Então havia alguma coisa Igual Lembra Tinha o boneco do fofão Que você tirava O pescoço Tinha Então alguém pode falar Mas isso não tem nada a ver Olha Tem alguma coisa Não é para você sair Tacando óleo em tudo Mas tudo precisa ser consagrado Ao Senhor Tudo que entra dentro da sua casa Deus abençoa Não tem o nome A gente não abençoa o que vai comer A gente não ora antes de dormir E das estratégias Que Satanás usa Eu acho que Muito mais do que Possessão Do que alguém caindo Do que luta contra a pombagira Tinha muito Hoje a gente Uma das maiores áreas que Satanás entra para destruir a família O lar a igreja Se chama Raiz de amargura Baixa autoestima Inveja Falta de liberar perdão São as maiores chamadas brechas Para a ação do demônio na sua vida Querido Perdoar Ninguém Eu não conheço Uma pessoa Na humanidade Que fale Eu amo Perdoar Nossa Eu acordo de manhã Eu tenho um desejo Eu estou Nossa Eu queria que alguém me ofendesse Só para eu poder perdoar Querido Não existe isso Pessoas que falam assim Eu tenho uma facilidade Para perdoar Eu olho até desconfiado Porque não existe isso Porque perdão não é sentimento Ninguém tem vontade De perdoar Perdão é atitude Você diz Senhor eu não quero Eu estou com ódio Mas eu preciso de ajuda Para mudar o desejo do meu coração A ação dentro de mim Para eu perdoar Como o Senhor me perdoou Apesar de quem eu sou Então essa falta Dessa cura interna Pessoas que não são felizes Com elas mesmas Acabam jogando as frustrações Em cima das outras pessoas Não conseguem lidar com o sucesso do outro Isso bloqueia Paralisa Muito mais do que Manifestação de Pombagira e Chucaveira E música do Araqueta É verdade Mas o que acontece às vezes É que esses legados Que surgem Que vai debilitando a pessoa Até ter a compreensão De ter que abrir esse coração O grande problema Eu tenho trabalhado muito Nessa área lá na igreja Com relação à cura interior Porque é algo que me chama a atenção Porque a transformação Entrou Fez a cura Parece que tirou uma veste Colocou outra Você percebe que a pessoa muda Isso é um processo Não é uma vez só Você vem fazendo todo um trabalho Depois tem todo um trabalho Por detrás disso Eu quero dizer para você o seguinte A segunda coisa Que eu tenho visto muito Nas igrejas E é um grande instrumento De Satanás Que vai levar muitas pessoas A muitos danos pessoais É a chamada mentira Mentirinhas São mentirinhas A gente sabe a verdade O cara está mentindo na tua frente O líder sabe a mentira Não, mentira branca Mentira Gosta Gosta Santa Enfim O cara nada chega diante Do líder De um pastor As pessoas hoje precisam saber Quem é um líder O que representa ser um pastor Para o cara chegar diante dele Contar uma mentira E você sabe que o cara está mentindo Está estampado Nós sabemos a verdade A pergunta é para que ele Tenha a oportunidade De pôr aquilo para fora E gerar dentro dele Essa cura necessária O grande problema do ser humano hoje É que dentro Além de estar ferido Ele além de estar com Todo esse sentimento Que me fugiu aqui a mente De comiseração Que bate A pessoa fica com uma comiseração Tadinho De mim Vitimismo, né? Vitimismo demais Demais Ele abriu o coração E para de contar mentira Porque a mentira É um instrumento diabólico Dentro da igreja hoje Ela não permite a cura Porque você sempre está vivendo Uma falsa identidade Ele é o que? O diabo é o pai da mentira, né? Exatamente A verdade é que a pessoa tem que agir Como homem de Deus Nova criatura Se arrepender realmente E mudar de vida, né? Se era um marido ignorante Ou se era uma pessoa arrogante Soberba Hoje a gente vê que muita gente Está na igreja Mas não nasceu de novo Tudo aquilo que você fazia de errado A Bíblia fala claramente Abandone essas práticas Um outro detalhe é o seguinte A mentira É um mal terrível Até para que haja Como o pastor disse Com propriedade Não há cura Se você não confessar Se você não tirar Essa mentira de você Porque a Bíblia diz Que se meu povo Se chama pelo meu nome Se humilhar e confessar Eu ouvirei dizer Eu perdoarei o seu pecado E sararei a sua terra O seu coração Vai ser sarado A partir do momento Em que você sai dessa mentira Pastor André Eu vou te falar para você É tanta Mas é tanta Que chega a nos dar agonia E tem hora que você tem que falar assim Meu irmão Para de ser mentiroso Rapaz Que isso pastor Meu irmão Se você quer mudar de igreja Muda Mas para de ser mentiroso Porque não está dando mais Para você tentar fazer Com que a pessoa reconheça Está chegando a um ponto Que nós temos que rasgar Para que ele possa entender Eu acho que mentira Tem vários desdobramentos E talvez um deles Que eu posso citar aqui Que eu acho que é o que assola hoje Eu vou além de igreja Falando Brasil como um todo Chama-se corrupção Para mim Ela sai da mentira É do cara É do Adão Talvez come essa fruta aqui E você será que nem Deus O cara Quer ganhar um benefício Em troca de Vans, promessas e falas Que é uma coisa que eu falo no Brasil Eu não sou daquele De falar só de política não Porque quando a gente fala de corrupção A gente está falando um pouco Sobre O caráter de uma sociedade Que é a que nós vivemos Nós vivemos em um tempo De caráter de corrupção Que eu oro para Deus Todo dia Senhor, afasta Porque está entrando Convoca a igreja É a ignorância, né André Eu penso que essa é uma das maiores armas A ignorância hoje Ela alcançou a sociedade No modo geral Vem para dentro das nossas igrejas As pessoas Elas não observam Essa necessidade de mudança Aí você vê O que o pastor falou Muitas pessoas Que às vezes se dizem Até cheias do Espírito Santo Produzindo uma série de ações Que não combinam com os frutos do Espírito Porque se está cheio do Espírito Santo Os frutos do Espírito precisam ser evidentes Que nem algo que eu produzo É ele que está produzindo em mim Através de mim A manifestação da plenitude do Espírito Santo Não são os dons São os frutos Isso aí Então Aí a gente vive em meio a uma geração Que Que Por ignorância Como você falou no início do bloco A ignorância nos destrói Porque Olha para a liderança Não consegue entender o princípio de submissão à autoridade Não consegue entender o princípio da correção O princípio do ensinamento Quer dizer, uma série de fatores que hoje estão se esvaindo da sociedade E como igreja Era para ser um parâmetro medidor e fundamental para o crescimento As pessoas tornam isso desprezível Eu conclamo a nossa geração Para entender Que Nós somos um povo realmente separado Mas separado para compreender as virtudes do nosso pai Conceber uma cultura de reino Muito diferente do que Nós éramos Se somos novas criaturas A gente precisa Pelo menos Nos permitir Sofrer a transformação necessária Para chegar A estatura de Cristo Que é algo contínuo E não vai parar Até Até ele voltar para resgatar a sua igreja A gente está Tem que crescer em graça E em conhecimento Até chegar a estatura de Cristo E tem um inúmero A gente terminou bem Porque a gente começou a falar da Da artilharia de Satanás Mas acabamos falando de Deus No fim das contas Meu irmão Pode ser É bom entender tudo Mas quando tem o conhecimento Que vem do céu É aquilo Acho que ele quebra qualquer tipo de Enfim A gente estava vendo A lastração de corrupção Mas isso aqui é normal É normal porque Ninguém teve lá E falou Isso aqui está errado Acho que esse é o nosso papel Como de Deus Em todas as situações De mentira De a questão da cura interior Isso aqui está errado Isso aqui não pode ser assim E acho que é o momento Da gente se levantar E usar essa arma Foi falado, Deandre A música Tudo que nos influencia Se a gente receber passivamente É o que está lá em Romanos 12,2 Não vos conformeis Não recebam É para a gente não receber De forma passiva Mas transformarmos Que papo bom, Paixão Obrigado pela presença de vocês Hoje aqui no Antenados Obrigado Grandemente justificado Obrigado pela presença mesmo Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Antenados na Geral Tchau, tchau O inimigo quer me destruir Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas, novas Mais, mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau